Aê caralho porra, é assim porra, é assim porra Pra mulher eu vou mandar a sequência do piru piru Pra lá fora, pra lá dentro, pra lá fora É o pique novo, vai Tá lá fora Tá lá dentro Tá lá fora É o pique novo, vai Se os cria o mandato vai ter que suar xereca Se a tropa o mandato vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe Vai desce Vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe Vai desce, vai sobe Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta Vai tacabunda, tacabunda, tacabunda Vai tacabunda, tacabunda Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o rico entenderá na divulgação, né? Já que você quer moral, causa então vem que é moral Então, vai amor Vai tacabunda, tacabunda, tacabunda no grau Tacaabunda, tacabunda, tacabunda no grau Tacaabunda, tacabunda, tacabunda no grau Ei, caralho, porra É assim, porra É assim, porra Pra mulher eu vou mandar sequência do piru, piru Tau lá fora, tô lá dentro Tau lá fora, é o pique novo, vai! Tau lá fora, tô lá dentro Tau lá fora, é o pique novo, vai! Se os criei ao mandato, vai ter que suar xereca Se a tropa mandar, tu vai ter que suar xereca Vai desce, vai sobe Vai desce, vai no chão de perna aberta Vai desce, vai sobe Vai desce, vai sobe Vai desce, vai sobe Vai no chão de perna aberta Vai tacabunda, tacabunda, tacabunda No grau, toca a bunda, toca a bunda, no grau Já que você quer moral, causa então vem que é moral Então, vai amor Vai, toca a bunda, toca a bunda, toca a bunda no grau Toca a bunda, toca a bunda, toca a bunda no grau Toca a bunda, toca a bunda, toca a bunda no grau Legenda por Sônia Ruberti